Fala molekada doida, molekada maluca, molekada xarope, beleza? E aí, molekada? Bem, vamos lá. Antes de ir lá para o jornalismo para falar para vocês sobre o BAM, o que vocês devem fazer sobre o glitch dos apartamentos, peraí, preciso dar um recado aqui primeiro. Vamos lá, molekada. Presta atenção. Entre amanhã ou depois de amanhã, eu vou estar sorteando a conta aí numa live relâmpago, tá bom? Então, quem deixou o comentário lá no vídeo do sorteio, tá concorrendo, tá bom? Aí, como é que faz para participar? Aí, como é que faz para participar? Já postei o vídeo aí, procura aí, se vira aí. Quem acompanha o canal sabe onde está o vídeo lá e já se inscreveu lá, tá bom? Então, não sei, hoje, amanhã, não mais tardar, depois da manhã, eu faço uma live relâmpago assim, quando vocês menos esperar, vou mostrar minha cadeira gamer, vou sortear, vai ser rápido, tá bom? Vai ser um lance relâmpago mesmo, tá? Tá, vou voltar daqui para gravar daqui, né? Então, tá, silêncio no estúdio gravando, tá? Então, eu vou falar a real para... Aqui nós não é xilinguiça, não, cara. Aqui não é que nem o canal do Zé Caolho lá, que fica enrolando vocês, não, cara. Aqui nós não enrola, não. Aqui nós fala se é pá, é pá, se é pan, é pan e se é tchum, é tchum, tá bom? Tem enrolação, não. Então, outra coisa, molecada, eu vou falar aqui em primeira mão para vocês, ó, desafio o sargento a um x10. Vai lá no canal dele lá e falou, o FBI tá se desafiando para um x10, cara. Lógico, eu não sou bobo, x1 ele ganha, cara, tem que se tirar um x10. Então, aqui, primeira mão para vocês, tô desafiando o sargento, é o sargentão lá do Dicas do Sargento, cara. Comigo, pau é pau, pedra é pedra. Se sei, 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 não sei, tá bom? Tem boi não, cara. Aqui nós não é que nem o canal do Zé Caolho lá, que fica enchendo linguiça, não. Nós nem rola, não, tá bom? Então, bora lá, molecada. Eu vou falar para vocês aí que vocês estão me perturbando para saber do glitch dos apartamentos. Calma, não deu nada hoje ainda. Então, corta lá para os estúdios, vamos lá. Aí, sargento, não corre não, hein? Corre não que eu vou te pegar, maluco. Não adianta esconder embaixo da cama não, cara, que eu te pego. Então, bora lá, corta lá para o outro estúdio lá que eu vou gravar de lado. Porque agora vamos falar sério, vamos falar sobre o BAM. O BAM. BAM, 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 BAM. BAM, 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 BAM. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Corta para o estúdio logo, cara. Vou ficar aqui enrolando, enchendo linguiça, meu. Pronto, já cheguei aqui. Pô, nem cheguei, já deu prêmio intocável. Então, vamos lá, molecada. Presta atenção. Então, a Rockstar ainda não se pronunciou sobre isso. Ela tem as políticas dela lá, mas ela não se pronunciou, não falou nada ainda, tá bom? Quanto isso, molecada? Estão me perguntando muito. FBI, eu vendo os carros que eu tenho lá? Não adianta, cara, não vende, não. Não adianta você vender. Você fez o glitch, cara. O que constar de dinheiro seu ali? Olha só, eu já fiz glitch. Só testei. Peguei um milhão. Nego pegou trocentos milhões. Eu peguei um milhão. Eu perdi três. Eles tomaram dinheiro que nem era deles, cara, meu. Mas tudo bem. Eu fiz o glitch. Paciência. Outra coisa. Presta atenção. Se você fez cem milhões e você fez uma vez só pra testar, você também tá correndo risco de levar banca, cara. Tá bom? Então, cara, taca pau aí nas missões. Faz golpe. Quando a gente acaba de fazer uma missão, marca lá um bagulho JP. Aquilo é tipo uns pontos ganho que você ganha. A Rockstar vai vendo que você tá fazendo missão, que você tá fazendo... É uma avaliação, entendeu? Meu. Taca pau, cara. Faz missão. Faz os golpes do fliper. Provavelmente vocês devem ter comprado tudo, né? Tudo. Então, vai lá pro cassino. Faz os golpes do cassino. Faz a missão. Faz esses negócios que tá dando dupla RP. Essas coisas. Entendeu? Faça isso aí. Outra dica. Você fez 500 milhões. Só um exemplo. Porque eu já vi muita gente falar que fez 500 milhões aí. Cara, tira 498 milhões e coloca... Deposita ele todinho. E deixa na faixa de uns 2, 3, até 4 milhões, vocês deixam no banco. O resto, vocês depositam. Tá bom? É fácil, molecada. Vai lá no banco. Dinheiro e serviço. Banco. Vocês vão depositar. Deposita aí... Ó, tá vendo? Você tem as opções aqui, ó. De depositar quanto você quer. Então, você vai lá e deposita seu dinheiro. E deixa 1 milhão, 2 milhões e você deixa na mão. Entendeu? Não faz... Não deixa zerado, que nem eu deixei assim, não. Tá vendo? Não deixa, não. Não zera, não. Então, tá. Então, eu já falei pra... Que não adianta vender os carros. O que que eu tô fazendo com meus carros? Eu tô pintando, cara. Tô pintando, todos eles. Ah, você vai dar bom? Não sei, eu tô pintando. Tá? FBI, eu fiz a minha conta oficial só pra testar. Cara, você tá correndo o mesmo risco que os outros estão correndo. Infelizmente, desculpa, cara. Mas você tá correndo o mesmo risco dos outros também. Tá bom? Então, pessoal, não tem... Não tem outra... Não tem nada em vista ainda, tá bom? Qualquer coisa que falarem é especulação, é pra encher linguiça e... Não vai resolver nada, tá bom? Essa é a coisa do Zé Caolho lá, que fica inventando essas coisas aí. Molecada, nada oficial ainda. Ah, a Rockstar falou. Não, a Rockstar não falou nada. Tem uma política da Rockstar lá, isso é regra deles lá. Já é velho, já é antigo que tá lá, tá bom? Falou, molecada? Já tá dada a dica aí, ó. Então, não adianta ficar vendendo os carros, que vai dar na mesma. Você vai perder o dinheiro, a mesma coisa se você vender. Então, eu prefiro ficar com os carros ainda. Eu tô pintando os meus e vamos aguardar, molecada. Por enquanto, não tem nada certo. O que eu te falo é isso. Não adianta você vender o carro, que o dinheiro vai pra lá. O dinheiro suja, a mesma coisa, cara. Não vai resolver nada, tá bom? Mas se você quiser vender também, cada um é um instinto, né? Cada um faz o que achar melhor, tá bom? Eu vou nessa aí. Um salve aí pro pessoal do Zap lá, tá bom? Meus membros de canal, um salve especial aí. Um salve pro meus inscritos novos que tá chegando aí, ó. Pessoal, a galera tá chegando em peso aí, tá bom? Falou, molecada? Doido, molecada? Maluca, molecada? Xarope? Partiu. Se der mais tarde, tem live. Fui! Fui!